Você seria capaz de largar tudo, empresa, emprego, família, para se aventurar numa viagem Brasil afora, numa casa sob rodas? O empresário Leoclides Augustin e a nutricionista Ignis Alves toparam o desafio. Os dois estão casados há 16 anos. Em 2013, eles largaram a casa convencional que moravam em Gramado, no Rio Grande do Sul, para viver uma aventura sob rodas. E viajam por todo o Brasil nessa caminhonete e fazem deste trailer sua própria residência. Olá pessoal, eu gostaria de convidar vocês para conhecer a nossa casa. Confesso que fiquei impressionado com a funcionalidade de tudo que tem dentro do trailer casa. Cama de casal, banheiro com pia, vaso e chuveiro, cozinha com armários, geladeira, máquina de lavar e até um pequeno guarda-roupas. E aí você fica se perguntando, como é que o Leoclides e a esposa fazem para ligar tantos aparelhos? A energia elétrica que alimenta todos os equipamentos vem de placas de energia solar colocadas no teto dos dois veículos. Do lado de dentro, tudo é monitorado através de câmeras de segurança instaladas em voltas do trailer, como essa aqui. Leoclides Augustin e a esposa Ignis Alves contam como tudo começou. Bom, esse sonho começou por devido a dores que a gente criou do passado por ter uma vida desequilibrada. A gente começou cedo na área do trabalho e a gente só trabalhou, passou 30 anos só trabalhando. E chegou num certo ponto que a gente chutou o balde por não aguentar mais. E quando você chuta o balde, vem a perca de dinheiro, saúde, alta estima e vontade de morrer. E a gente percebeu que tinha uma vida desequilibrada. E a gente descobriu que para ter uma vida equilibrada é você viver em cima de cinco coisas. Que é o espiritual, família, profissional, pessoal e social. E o principal é o pessoal, porque se você estiver bem, você cuida dos cinco. Para Ignis Alves, a ideia do marido foi bastante desafiadora. E ela não pensou duas vezes em acompanhá-lo. Ela disse que se sente muito feliz e realizada. É muito desafiador, mas também é muito gratificante. É maravilhoso viajar. O casal aproveitou a oportunidade para mostrar no mapa todas as capitais e municípios que já visitaram. O passatempo dos dois se reveza entre um jogo de baralho e um carinho na fortuna. A companheirinha que os acompanha em todas as viagens. A maioria das nossas viagens, quem vende os sonhos são as pessoas que a gente encontra no caminho. Eles vão indicando e a gente vai à busca. É a troca de conhecimento. Quanto mais você tiver a troca de conhecimento, de estado, de cidades, de rio, de costumes, de operações. É ali que você vai enriquecendo a maneira de viver. Então, quanto mais você fizer troca com conhecimento, mais você vai tendo poder e vai poder melhor se colocar. Hoje, o empresário que se aposentou para viajar pelo Brasil afora, conta que gasta de 1 a 4 mil reais para viver essa aventura. Que segundo ele, mudou todos os seus hábitos de vida. No começo a gente sofreu muito com luz, com baterias, mas hoje já tem placa solar. São 600 amperes de bateria para poder ter as cargas, tem luz 220. Então, para nós falta só o secador de cabelo e o ferro de passar roupa, que são as duas coisas que a gente não precisa mais. O resto, tudo é comprado e quando você abastece, já enche a caixa da água. Então, tudo hoje é fácil para nós. Eu não quero outra casa para mim. Essa aqui é a nossa casa. Ela é do tamanho adequado, não precisa mais que isso. Tem todo o conforto necessário. E a gente vive o mínimo, aliás, o máximo, com o mínimo espaço. Tem tudo o que precisa, tem todo o conforto. Então, o menos é mais. A gente tem que se desapegar daquelas mansões, daquelas casas grandes, cheias de coisas que muitas vezes nem utilizam. Tudo que nós temos aqui dentro, tudo é utilizável. Para os dois, essa forma de vida que levam é muito gratificante. E é também um atrativo a mais para desfrutar de perto de todas as belezas do Brasil. Olha, o Brasil tem coisas tão lindas, tão fantásticas, que a gente só tem a agradecer. A natureza é tão bela, o Brasil é tão generoso em paisagens e em pontos turísticos, que Deus nos abençoou assim com maravilhas. E a gente recomenda que as pessoas que puderem conhecer os pontos turísticos do Brasil, vale a pena realmente, porque é muito gratificante. O Brasil tem muitas belezas, muitas belezas. E hoje eu diria para as pessoas investir no conhecimento, no conhecimento que seja dar presente para a mente e para o corpo, porque dessa vida a gente só leva a história. Como é que a família de vocês, a família da Inns, a família da Euclides, vê essa aventura de vocês? Eles respeitam essa vontade de vocês? Bom, ali tem um detalhe. Eles viam nós como loucos, como malucos. E eu acho que para você viver nessa vida, tem que ser um pouco maluco com disciplina. Porque tem maluco que não tem disciplina, daí é muito ruim. Então, tu tem que ter um pouco de loucura com disciplina, para poder buscar os teus sonhos. Porque se você é meio mole, você não vai buscar o teu sonho, porque você tem que brigar pelos sonhos. Então, tu tem que ter um pouco de maluco com disciplina. E rico em detalhes. E hoje, as pessoas, todas elas, apoiam a nossa aventura e dizem, todos eles são unânimes em dizer que nós estamos certo. Então, é isso que nós temos que seguir. Os dois aventureiros contam ainda que vieram parar em Presidente Dutra, depois de conhecerem os amigos Orci Alves, a esposa Carlene e os filhos Carlos e Karine, durante um passeio na cidade de Tutóia, no interior do Maranhão. Um encontro comum, casual, que se transformou numa grande amizade. Para mim é um prazer receber aqui o Leoclides, certo? E a dona Igre, certo? Muito obrigada. Hoje aqui na nossa propriedade, isso é uma amizade que a gente fez aí, a gente viajando, e conheceu os dois, eu e minha família, a gente conheceu eles. E eles ficaram me devendo uma visita. E hoje estão aqui em Presidente Dutra, certo? Na minha chacra. É um prazer muito grande para mim e para a minha família receber eles aqui no nosso rancho, certo? O Rancho Pai Luís está de parabéns com a presença deles. Antes de sair de Presidente Dutra, Leoclides e Ignis montaram um novo roteiro de viagem. Enquanto nós tivermos condições, a gente não vai mais parar. Porque a gente descobriu que viver na vida desconhecida, ela cura doença, ela cura erro do passado, porque você alimenta no rumo que você está indo. Então eu vejo quando o ser humano, ele não está em movimento, a morte arrodeia essa pessoa, porque o segredo do ser humano é movimento, é você ser útil, você está construindo alguma coisa. Então nós não queremos mais voltar assim no sentido de ter a vida antiga. Nós queremos ser um explorador da natureza. É hora de partir. Na despedida, fica a tristeza do até logo. Mas em compensação, fica também a alegria de uma amizade duradoura e sincera, construída entre duas famílias. Tchau, gente! Tchau, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri